Estamos de volta com o Vale Urgente para dar um recado para você que quer ter o sorriso dos artistas. O COPE tem os equipamentos mais modernos para a tecnologia do sorriso. Preste atenção no vídeo. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode! Então Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus dentes ficaram perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPE. Com a COPE você pode! Duas unidades, uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359, centro da cidade. O outro em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57, centro. Sorriso dos artistas é no COPE, porque no COPE você pode. Ô Pedro, eu falo sempre aqui no programa. O pessoal, tá todo mundo aqui, mas a hora que eu dou uma apertada aqui, por isso que eu quero que você consiga pra mim aqui um cacetete, naquele grandão. E quero que você consiga também um tubo de óleo de peroba. Eu vou jogar óleo de peroba na cara desses políticos, cara de pau que tem por aí. Aí eu chego no koala, que eu acho que é um sujeito, né, que... Olha lá, eu mostro, mostro, eu falo, koala? É ou não é, koala? Comanjo, comanjo! Não envolve as pessoas, não fica envolvendo a família. A pergunta é pra você, koala. Comanjo, comanjo! Esse país tem que mudar. Essa é a pura realidade. O brasileiro tem que voltar a andar armado pra pôr ordem nesse negócio. Porque hoje, só a polícia pode andar armado e o bandido. Aí você, cidadão de bem, fica vulnerável. Exceto eu. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, eu falando nisso e a gente volta amanhã.